Saudações sapientes! Você já deve ter notado que a água engarrafada tem um prazo de validade. Mas se a água ficou milhões de anos num aquífero sem estragar, por que depois que ela é engarrafada ela passa a ter um prazo de validade? A maior parte da água mineral que consumimos vem em garrafas plásticas. E aí que tal o problema? Quando o plástico é aquecido ou exposto à luz solar direta, o plástico pode liberar pequenas quantidades de substâncias como o antimônio e o bisfenol A, que se acumulam no corpo e podem causar problemas a longo prazo. É por isso que se deve evitar consumir líquidos quentes em copos descartáveis, porque o plástico pode liberar substâncias que vão parar no líquido que nós estamos consumindo. Ai meu cafezinho de congresso! Outro problema é a contaminação por bactérias, que pode ocorrer se a garrafa não estiver devidamente selada ou se a temperatura estiver alta, o que facilita a proliferação de bactérias que já estão na água naturalmente. Isso por sua vez pode causar náusea, dor no estômago e até vômito e diarreia. Mas não precisa se preocupar. Para resolver esse problema, basta armazenar a água da forma correta. Mantenha as garrafas longe da luz e de temperaturas altas, em ambientes secos e arejados. Também não é bom deixar a água próximo de materiais de limpeza. Se você tiver uma garrafa reutilizável, vai poder encher com água filtrada quando quiser, evitando o consumo desnecessário de plástico. E como toda garrafa plástica, as garrafas de água são recicláveis. Então lembre-se de descartá-la com o lixo reciclável.